Nossa história começa com uma obra, com a Ana Lu, a engenheira que reformou a escola. Continua com Dorival, o professor da escola que a Ana Lu reformou. E termina com a Marina, que acabou de se formar e tá feliz da vida. Mas pra que essa obra desse certo, foi preciso que o sistema, com fé a creia, estivesse lá, exigindo a ART e fiscalizando para que a obra tivesse um começo, um meio e um final feliz, como a história da Ana Lu, do Dorival e da Marina.